E salve, salve, rapaziada! E aí, galerinha, tudo de boa com vocês? Galera, tô aqui pra mais um vídeo da nossa conta do Zero Platina. Trazendo aqui, galera, algumas atualizações da conta, pra vocês verem. Consegui deixar a hora no 1, galera. Como vocês podem ver, aqui tá no 1. E já tô com o último fragmento pra deixar ela fugir, quase, viu? Quase também não, né? Tá faltando bastante ainda, pra falar a verdade. Mas ainda tenho que roletar hoje ainda, tô roletando aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Galera, eu não faço isso que eu faço. Tipo assim, eu roleto aqui de pouquinho em pouquinho, né? Mas eu consigo vocês juntarem 680 moedas. É 680? Não vou deixar na tela se tiver errado. Mas se eu não me engano, é 680 moedas pra roletar tudo. Então vocês juntam essas moedas e roletam. Não façam que nem eu faço, não, que eu dou uma de doido e... Dá azar isso aí. Se tiver barulho no fundo, galera, me perdoem. Eu tô tentando gravar desde de manhã e não consigo. O vizinho aqui do lado tá matando pra caramba. Eu não tô conseguindo gravar, galera. Já são... Duas e pouco da tarde aí. E eu não consigo gravar, tô desde de manhã. Geralmente eu vivo o quê? Oito da manhã, nove horas da manhã e não consigo. Então, galera, vou mostrar aqui pra vocês o poder da Orion. É... A calça, galera, como vocês podem ver aqui, tô quase pegando ela já. Eu sei que eu falei que ia ser uma semana, até a gente comentou aí e tal. Se eu tava errado. Mas, tipo assim, galera, o drone tá vindo outras coisas. Quando eu comprei a primeira vez do drone, ele só vinha calça. Ele não vinha outras coisas. Ele só vinha outro fragmento de calça, né? Aí depois começou a vir colete, visor, essas coisas assim, né? Aí ele atrasou muito o meu processo. Porque o drone já era de doze horas, né? Atrasou muito. Mas aqui vocês podem ver, ó. Eu acho que daqui com uma semana, realmente agora, daqui com uma semana eu pego essas calças tudinhas. E já vai sair toda já. Menos a lagartixa, porque a lagartixa não vem no drone. Não sei porquê. Nessa conta aqui, na minha conta alta, eu não venho no drone a lagartixa. Eu acho que o jogo já faz isso de sacanagem, galera. Pra não vir no drone mesmo a lagartixa. Porque ela é a melhor calça do jogo, sem dúvida. Pra ruxar. Pra ruxar, no caso, né? Ela é a melhor calça. Eu acho que o jogo não faz ela vir no drone só de sacanagem mesmo. Eu tô com 50 fracas aqui porque eu peguei do ofício, né? Botei nela sem querer. Nem era pra ter colocado nela, era pra ter colocado aqui na calça militar. Já fui burro ainda. Mas, enfim. Vamos lá. Vou demonstrar aqui pra vocês a hora, galera. Ela tá muito boa, galera. Muito boa mesmo. Vou jogar aqui uma clássica. Quando achar a partida, eu volto aí, galera. Galera, eu não posso me esquecer de pedir. Quem não for inscrito no canal, galera, já se inscreve. Vai ter sorteio dessa conta, galera. Não se esqueça disso. Quando a conta chegar no Platinum, eu vou socializar ela pra vocês. Vou socializar no grupo da WhatsApp, galera. O grupo da WhatsApp tá na descrição. Discord também tá na descrição, o grupo do Discord. Se quiser falar comigo só, é só ir lá. Só mandar mensagem no privado também, no WhatsApp também. Pode mandar. Quem quiser tirar qualquer dúvida e tal. O clã aqui já tá cheio, galera. Como vocês podem ver. Já tem 20 pessoas, a gente assistiu rápido. Eu acho que tem uma vaga ainda no clã do Recruita, que é o meu parceiro aí, que tá me ajudando, né? Ele é o dono do outro clã. Então, se vocês quiserem, é só mandar um vídeo pra ele. E vamos lá. Bora ver se tá achando a partida. Tô jogando aqui na Ilelinga. Estados Unidos. Se eu pinga ajudar, né? Bora ver. Então, galera. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Bora bater nessa metinha, galera. De mil inscritos. E não dá pra galera. Sinto muito. Bora bater nessa metinha, galera. De mil inscritos aí. Quem puder me ajudar, galera. Quem puder se inscrever. Deixar o like. Comentar. Comentário, galera. Ajuda muito por divulgação no vídeo. O YouTube entende que o pessoal tá se entretendo com o vídeo e tal. Tá gostando do vídeo e recomenda pra outras pessoas. Então já comenta aí alguma coisa que você quer falar pra mim e tal. Qualquer coisa. E vamos lá. Vou tentar não usar muito o Tempestuoso, mas essa fase aqui não é muito boa pra não usar o Tempestuoso. Mas o combo é bom, galera. Tempestuoso e óleo. É o meu combo do Platina. É o meu combo que eu uso na conta do Platina, galera. Não tem nem o que falar. De longe ela é melhor, mas claro que de perto também não é ruim. Como é que esse segundo tiro não contou, velho? Olha o cara do carrinho. Tipo, eu sei que ele tá no carrinho. Eu vou rolar de pouco de longe. Já se foi. Ele tá muito longe pra usar a hora. Olha o dano do JHS, cara. É muito dano. Você é louco. Vou ficar aqui, ó. Ah, o cara tá longe. Vou trocar pra hora. 2HS mata. Mesma coisa do Platina, galera. 2HS já era. É muito boa, galera. Isso é louco. Mas tem que saber usar, pessoal. Não é só... Chegar perto igual doido e querer botar a mira. Tipo assim. De longe, coloca a mira de perto e tira a mira. Se você colocar a mira de perto, não vai dar dano. Então, você já sabe aí, galera. Fica esperto se vocês forem pegar a Oreo. Viu? De longe. Ai, o cara da bazooku ainda. Ai, caramba. Deixa eu tirar aqui essa injeção. Vai ser bem justo até falar com injeção, né? Vamos lá. Ai, troquei de combo. Caraca. Eu botei esse combo aqui só pra testar mesmo, sabe? Batedor e frenética. Vou matar pelo menos um aqui. Vou morrer logo. Me mata, me mata. Mata eu aqui, filhão. Mata eu aqui, filhão. Bora, meu filho. Me mata aí. Eu acho que vou até tirar esse combo daí, galera. Que eu coloquei ele só pra testar. Eu quero fazer dois combo aqui nessa conta, né? Quando eu for dar pra vocês. Eu quero fazer um combo de roxo. E um combo de snap, né? Aqui, a hora não ia pegar nele, então eu tive que puxar o peixe tuoso. Já tem no carrinho. Ah, eu errei o tiro. Também tem que acertar o tiro também, né? Não é só mirar, não, galera. É difícil de acertar o tiro. Ela tem um recoil meio brabo. Tentar acertar também de pé também pra vocês verem. Não é só de longe que ela dá dúvida, não. De pé também ela é muito boa. Claro que de pé tem melhores, né? A polca de perto é melhor. 2HS já era. Aí, o cara tá ali no cantinho. Não vai chegar lá. Se lascou. Ok, tá longe. Hum, agora eu me lasquei. Vamos lá. Nossa, esse combo aqui, pra mim, é muito melhor que eu jogar de frenética. Achei que tinha a cara aqui, não tem. Vamos tentar ruxar um pouco com ela, galera. Bora ver. 3 tiros de perto mata. Vocês podem ver, 3 tiros de perto matou. Ou então, 2 tiros a facada, mas a minha faca não é muito boa, né? Talvez não mate quando eu tiro a facada. Vocês podem ver aqui de perto. Esse aqui morreu com 2 HS de perto. Ele vai nascer, mas já sai daqui. Hum, vai vir com sangue no zol, quer ver? Hum, nossa. Ficou na merdinha com o tiro a facada, olha. Ah, ele já quer estar cedo, galera. Pegou a minha hora. Mas se você tiver com a regressida, galera, 2 tiros de facada mata. Isso aí é certo. Ah, foi pra longe, né? Nossa, eu dei muito mole, galera. Eu não faço isso com o que eu faço. Sempre tento andar com a mira alta, galera. Vocês viram que eu tava saindo com o corpo do cara? Não faço isso com o que eu faço. Vem muito mole ali. Eu quero usar a hora também, né? Não quero causar um atleta fistuoso. Ai! Hum, cara, ele não deu. Achei que o cara tava em cima, não tava. Ele tava do meu lado. Esse aqui não deu nem pra usar muito, mas... A gente pode ver que ela é muito boa, galera. Recomendo muito pra quem não tem, pegar essa arma aqui. Vamos lá. Pior que eu joguei uma partida top, galera. Muito boa com essa arma aqui. E... E não deu pra postar, por causa que ficou só barulho no fundo. Barulho de mate nada. Por causa do vizinho chato. Pode ver, fiquei primeiro aí fácil. Vamos lá pra mais uma. Se tiver barulho no fundo aí, galera, me perdoe que... Minha voz igual aqui, televisão. Alto pra caramba. Então vamos pra mais uma, pra poder achar a partida lá. Achou a partida, depois de demorar muito. E o pessoal tinha uma galerinha pequena pra mim fazer live. Mas, tipo assim, pra mim, galera, não dá pra mim fazer live. Por causa da minha internet. A internet é ruim, galera. Não dá. Vai ficar com a idade ruim da live. Vai ficar travando aqui o jogo, por causa que o ping vai ficar altíssimo. Meu ping já é ruim sem live. Só de eu estar gravando aqui já é ruim. Imagina eu fazendo live. Então, se eu conseguir ser monetizado pelo YouTube e tal. Se eu tudo me monetizar. Se eu conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Talvez eu faça live, né? Mas, por enquanto, eu tô fazendo só por prazer mesmo, sabe? Gravando vídeo e tal. Só por prazer de ver os comentários da galera me apoiando e tal. Isso é muito bom. Isso me incentiva muito. Então, quem sabe se um dia eu conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Eu faço uma live também. Para ver, né? Então, vamos lá pra partida. Cadê os caras? Não acho eles. Cadê os caras, velho? Meu Deus. Ali tem um. Está longe pra caramba. Não vai sentar nunca. Se falta, faz uma calça, hein? Acho que ele entrou aqui. Mas atrás ele já... Nossa, cadê os... Não consigo achar ninguém. Acorda, mas seus quatro estão lá. Ué, velho. O cara já está de cima já. Nossa, que caramba. Está aqui em cima, velho. Oxe. Matar pelo menos um, né? Não quero pegar essa bola por aí. O objetivo é matar. Botar a hora. Vamos lá. Nossa, mano. Esses caras não estão afim de jogar, não. Olha o cara aqui em cima. Galera, sempre com a mira alta, velho. Para dar HS. Ai, caramba. Nossa, não vi esse cara aí. Não sei se esse cara teleportou ou não, mas eu não vi esse cara aí. Caraca. Olha o cara ali bugado. Sempre com a mira alta. Massa de HS possível. Para estar longe. Uma barabinha aqui, ó. Olha lá, vem o cara ali. Ah, ele está pedindo para morrer, né, filhão? O que é isso? O que é isso? Você viu o dano? Quase que eu matei o cara de frenética ainda. Para mim, de perto, ela está melhor que a frenética ainda, de perto. Porque a frenética foi nerfada, né? Nossa, os caras estão muito empacados aqui, hein. Hum, passou. Vai vir por aqui. Bora, filhão. Ah, não. Galera, sempre com a mira alta, viu? Para dar HS. Mira alta é essencial. Não fico com a mira assim, não, para baixo. Sempre que eu fico com a mira alta assim, ó. Para cima. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Mesma coisa com o Tepestuoso. Qualquer naipe, no caso. Qualquer arma que você queira dar HS. Sempre com a mira alta. Assim, para cima, assim, ó. A parte sem a mira. O cara está nascendo ali, vai ruxar. Bom, já puxou a Sniper. O cara aqui também paradinho, né? Eita! Você vira isso aí agora? Que isso? Nossa, matei na sorte. Eita, normalmente, matei na sorte. O nome dessa pistola aqui é sorte. Ai, caramba. Essa foi boa. Você já viu, galera? Por isso que eu não faço live. Você viu a minha internet aí? Isso é o ping do jogo. A minha internet ruim. Mas a partida foi top, galera. Ainda fiquei primeiro, não sei como. Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Deixem o comentário. Qualquer coisa eu respondo, galera. Se eu não responder algum comentário, me perdoe. Está sendo muitos comentários. Eu fico muito feliz por isso, galera. Vocês estão... Vocês estão top demais, galera. Eu agradeço muito a vocês. Tamo junto, galera. E até amanhã, vem com o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho